Olá psicos, foi no vídeo passado que conseguimos derrubar o Isaac, eu creio que ela tenha sido uma batalha que não era pra vencermos, porém ainda assim conseguimos vencer. Essa party tá exatamente assim, sim, fomos derrubados, porém mandamos muito bem, não dá pra entrar nesse portal antes que pergunte. E agora sim, bora sair daqui, ainda tô sob o uso de ripel e aqui nessa parte sim tem a enfermeira Joy, então não precisamos nos preocupar com o nosso HP. Pra sair é pra simplesmente pegar o mesmo caminho que eu tô pegando, simples e fácil, o que eu me lembro disso? Estranho, minha memória é muito ruim ainda se eu me lembro do caminho, quesito pra caramba, enfim, deu bom, aqui se não me engano vai mandar ativar o ripel, beleza, agora sim. E aqui quando você sai, olha só, parece que a ruína, ela quebra ou algo do tipo, não sei o que tá acontecendo, enfim, se você desce só um pouquinho, o negócio para de tremer. Eu não sei se parou de tremer por conta do ripel, mas eu creio que não vai dar pra entrar novamente, pois é. Então, se você deixou algum item pra trás, lascou, se bem que eu não me lembro de ter item lá, além daqueles que estavam dentro das pedras, que inclusive foram itens maravilhosos, devo afirmar. Nosso objetivo agora é ir diretamente pro ginado, deixa eu ver quantos insignias nós temos, ok. Estamos quase no fim do jogo, estamos com um giro legal e já que estamos nessa parte, na Otomai Island, podemos fazer o seguinte, podemos simplesmente descer ali e pegar o flyer. Ah, e outra parada, aqui ó, o Snorlax, você não usa a flauta pra tirar ele do caminho, você usa o Mel. Ó, acabei pegando o Lucky Punch acidentalmente, mas enfim, você usa o Mel pra tirar ele da frente. E Mel, no caso, Honey, você pega através de um Pokémon, você usa o Chief ou o Kovetch, se bem que o Kovetch é bem mais fácil de você pegar, porque se eu não me engano você pega um dos centros Pokémon. Mas vamos reagir com esse doidão aqui, e não é ninguém menos que o próprio Mr. Breeney, pois é, aquele carinha que você salva o pico dele em Pokémon... O B-Safira? Acho que sim. Saí de rua e vim passar as férias aqui em Sea Food. Ué, a melhor coisa, vou passar o Jazz aqui na Otomai Island e descansar. Eu e meu fiel escudeiro pico precisamos de férias, vamos ficar naquele barco, atravessando a rota 104 até Dilford e tal, é bem cansativo. Se você for lá e eu não estiver, recomendo usar o Flyer, se você não tiver, eu irei te dar só pra você não me incomodar. Tag e perfeito. E pra completar o diálogo pra deixar mais bonitinho, ele diz, se por acaso você viu o Brandon por aí, diga a ele que não me incomode. Agora diga tchau. E perfeito, é exatamente isso. E pra quem que usaríamos o Flyer? Pois é, você já sabe. Meu próprio Lucas. E como vamos sair num centro Pokémon? Pick Blast. É, pois é, eu teria que te tirar. Mas eu posso tirar o Rock Blast também, porque eu posso equipar depois, sem usar o Battle Cap, é tranquilão. Na real, temos que ir pra cidade de linha, cara que não me deixa passar, ok, interessante. Ah, o Steven? Só procura de treinadores experientes, o trabalho que tenho não é fácil. Você parece bem fraquinho, vaza daqui, meu. Beleza. Eu creio que seja só a partir de todas as insígnias, ou depois que zerarmos o jogo, certeza. No Pokémon, se eu não me engano, é aquele Spurpee, isso acontece. E aqui, como eu disse, tá aqui o Rock Blast, vamos colocar novamente, tirar o Fly, perfeito. Agora sim, bora lá pro ginásio, eu creio sim que dê pra passarmos agora, eu acho. Mas confia na Cal, para bom. E caso você esteja vendo alguma diferença nesse jogo, é porque eu atualizei a versão. É bom estar atualizando sempre que for jogar. Eita, caí, mano. Tá, beleza. Eu vou ver quais são os passos e eu mostro pra vocês. Bom, os passos são exatamente esses aqui. É simples. Dá pra você passar, agora que tá visível, fica bem mais tranquilinho. E aqui o primeiro treinador, provavelmente é um ginásio Dark. E tá um Tentareiken. Cara, eu acho que eu vou botar o Guta. Em real, eu gosto muito de jogar com ele. Que maluco, o dragão, cara. Caracas. Eita, nossa, mano. Dragão, dragão mesmo. O Guta é diferenciado. Bom, se é dragão, brota lá a medusa. Amassa e toma. Ué. Mas enfim, consegui derrubar, isso que importa. Bom, acabou os puzzles. Agora são só batalhas. E outro dragão. E tome. Beleza. Agora sim, outro puzzle. Bom, e esse aqui eu já resolvi. Rapidinho. Basicamente, o que você tem que fazer é pegar exatamente esse caminho aqui que eu acabei de pegar. Bem simples. E tá aqui outro cara. Venha pro fight. Puta, vai lá. Amassa. E Rock Slide. Perfeito. E vencemos. Ótimo. Ah. Mano, é dragão mesmo. O ginásio dele é dragão mesmo. Tem condições. Vai lá. Por que eu botei você, mano? Tá, dá um Big Blast. Novamente. Olha lá. Boa. Rustzão. Beleza. Rustzão até você cair. Perfeito. E deu muito bom. Easy. Mascarinhas. Vem pro pau. E sim, é dragão mesmo. Agora sim, eu tenho plena... Eita. Nossa. Agora sim, eu tenho plena convicção de que sim, é dragão. E Storm. Beleza. Tomou. Ótimo. Eu vou lançar um Rustz. Eu tô aqui. Como eu sei que você é físico, eu vou ficar no Big Blast. Bem que ele errou todos os ataques. Aqui. 10% de chance de errar, eu consegui errar. Mas ainda assim, vencemos. Eu vou pular fora, pra me recuperar. Admito que esse ginásio conseguiu ser o maior ginásio até agora. Na moral. Bom. Último puzzle. Não sei se é o último, mas o terceiro é exatamente assim que você vai fazer. Só subir aqui. Perfeito. E tá aí. Ih, mano. Temos mais batalha. Tranquilo. Bora lá, Medusa. Eu não sei se eu tenho cura o suficiente, mas vamos ver. Tome-lhe. Beleza. Calco com hit. Eu deveria muito botar sorte dentro. Você vai mega evoluir, certeza. Então, virou dragão. Ótimo. Ih. Ataquei primeiro. Perfeito. E agora sim, temos uma batalha contra o líder. Saudações. Bem-vindo ao meu ginásio. E esse é o sétimo desafio da região de Seafood. Minha especialidade é Pokémon do tipo dragão. Mas você pode se impressionar comigo. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser. Aqui, cara. Eu acho que eu já vou mega evoluir. Porque, né. E o bicho... Eita, preula. Nossa, mano. Me lasquei. Acho que é bom que eu consegui... Eita. Eita. É, consegui. Tô conseguindo, tô conseguindo. De alguma forma... Mano, eu não tô me bufando. Beleza. Reio. Beleza. Ótimo. Caraca, mano. Qual é, cara? A partir daqui eu acho que eu morrerei. É. Real. Morri. Cara, o bicho tem um giga neclusma supremo. Angel San, será que você consegue usar um Spore? É pedir demais, né? É pedir demais. Lucas, vai lá. Ele é psíquico e dragão. Então... Ele deve ser special. Certeza. Então, ó. Eu acho que não vai dar bom, ó. Beleza. Consegui derrubar. Não sei como, mas consegui. Enquanto você, o Rust dá bom? Vamos ver. Pode dar bom, mas... É. Deu ruim. Aqui eu só posso ganhar tempo. É o máximo que eu posso fazer. Rockslide e não deu finish. Beleza. Last Toys. Não tem condições. Não tem muito o que fazer. Enquanto você, Pelé. Acabou a transformação dele. Ótimo. Poder usar um do Bulk Up? Não. Não, senão ele ia me matar. Morri. Morri de qualquer jeito. Bom, bora pra mais uma tentativa. Espero que dessa vez dê bom. Aqui eu já lancei o Lucas. Porque o Lucas, ele não tem muito o que fazer. Então, só coloquei ele aqui pra dar uma atrapalhada mesmo. Provavelmente ele vai usar a mesma coisa. Beleza. Tá pouco. O cara caiu já. Eu vou lançar a Medusa. Com a Dynamex. Aqui eu vou lançar a Golpe Steel mesmo. Que é pra aumentar a nossa defesa. Toma ele um. Perfeito. E vou aumentar a nossa defesa novamente. Muito bom. E a Chomp. Cara, aqui eu vou tentar te amassar com esse golpe. Será que eu consigo? Consigo? Não. Não consegui. Me lasquei. Mas eu tenho o Sucker Punch. Beleza. Caiu. Ótimo. Quanto aqui eu não vou conseguir atacar. Mais do que um fato. Ele é contigo. Vamos lançar um Bulk Up. Perfeito. Vamos lançar agora um Acrobatic. Beleza. Outro Acrobatic. Perfeito. Caiu. Ótimo. Quanto aqui. Low Kick. Não consegui derrubar. Mas ok. Lançar um Acrobaticzão aqui bolado. E agora aqui que é o problema. Vamos tacar fogo nele. Beleza. Não caiu. Ótimo. Mas ele não vai ficar vivo. O objetivo do Guta aqui é apenas um. Só derrubar ele. Mas tem chance dele não derrubar. Aí eu consegui. Muito bom. Ótimo. E por fim. Consegui vencer. Admito que eu imaginava que teria mais Pokémon. Porém não teve. Eu admiti que você é especial. Beleza. Pegamos a Flex Badge. Um TM. E um Z Crystal. Muito bom. E esse TM que pegamos é o Dragon Pulse. Ótimo. Nosso objetivo agora é ir para a Rangiroa City. Beleza. E sairemos. Agora. Eu tenho dúvidas. No caso. Teve o Steven. Tem esse lugar aqui que o cara não me deixava passar. Ele ainda não me deixa passar. Tem o Steven. E aí meu consagrado. Continua me chamando de fraco. Vamos ver os moves do centro Pokémon. Bom. Tem umas habilidades aqui que são interessantes. Aura Sphere. Muito bom. Blaze Kick. Interessante também. Tem equipado bom e amar brabo. Leaf Blade. Podwater. É. Tem umas habilidades que são interessantes. Dá uma pena que minha pari não equipa quase nenhuma daquelas habilidades. Mas nossa pari tá bem interessante. Vamos ver você. Infocando o poder dos espíritos eu posso te transportar para outro lugar. Mas agora os espíritos não estão me respondendo. Provavelmente ele deve ser um NPC importante para outras coisas. E aqui as casas elas estavam todas tomadas. Agora já não estão. Ou seja, podemos entrar em tudo. Todas as casas. Bom. Esse cara aqui. Que não é idade. Ele fala que ele quer é tal Pokémon no caso do Suabo. Provavelmente ele vai te dar Mega Stone. Provavelmente caso você mostre o Pokémon para ele. Como não há mais nada aqui fazendo nessa cidade. Eu vou diretamente para Pompano. Eu quero ver se aquele cara ainda me acha fraco. E aí meu consagrado. Vejo que ficou mais forte desde a última vez que nos vimos. Agora sim posso te ensinar a quebrar pedras. Primeiramente você precisa do Crazy Mace. Pegue. Beleza. Agora sim temos o item. Você precisa concentrar e depois Poupou. Veja. Perfeito. É isso que ele faz. E nossa mano. Já tinha um cara aqui na minha frente. E olhando no mapa. Se eu pego essa reta. Aonde que eu saio. Ok. Eu vou diretamente para esse Hero Cemetery. Depois Mística Mountain. E aí Ranjurua City. Que eu imagino que seja a última cidade do jogo. Para por fim irmos para a Liga. E já que liberamos esse caminho. Eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. No caso. Olha os Pokémon que estão aqui. Pois é. Um desses Pokémon é muito interessante. No caso. O próprio Persia. Já coloca o Tiff para você. Ou Kovet. Vai ser interessante. Mas lembre-se. Isso que eu vou ensinar para vocês. Vocês só podem fazer uma única vez no jogo. Então. Usem sabiamente. Bom. Beleza. Já fiz o Persia aparecer. Vamos tentar usar o Tiff nele. E. Ó. Exato. Ele me deu um item. Qual item que ele me deu. Vamos dar uma olhada. Pois é. O Gold Battle Cap. Lembra que teve um carinha que ele me pediu 10 Golden Battle Cap? Ou G Battle Cap. Então. Vamos precisar de 10 para ver que segredo que eles estão guardando. Vai demorar um pouquinho. Mas. Para vocês vai ser rápido. Cara. Ele acabou me dando outro item. Que no caso é um dos meus itens favoritos. A Quick Claw. Eu já disse para vocês que eu adoro esse item. Muito. Muito. Muito mesmo. Então. Está em um bônus. É. Acho que eu acabei de pegar 10 Battle Cap. No caso. Esse aqui foi o décimo. Deixa eu só confirmar. Sim. Esse foi o décimo. Perfeito. E agora. Bora pegar esse caminho de cá. Da rota 14. E seguiremos até o fim. Chegando aqui por essa placa. Bora subir. Até encontrarmos alguns guardas de segurança. Falando com ele. Essa entrada está fechada para pessoas como você. Não acredito. Você trouxe mesmo as de Battle Cap. Pois é. Você é surpreendente. Espaço para liberarmos o caminho para você. Beleza. Está aí. Obrigado. Comprometido. Nós iremos deixar você passar. Mas só tem um porém. Você só poderá entrar uma única vez. Então aproveite o máximo quanto estiver lá dentro. Agora vá. Beleza. Pokémon que tem aqui. Vamos dar uma olhada na Dexnavy. São esses. Tem Gardevoir. Tem Pince. Tem Púlpita. Tem Gudra. E mais dois Pokémon que eu não sei quais são. Então não vou usar o Repel aqui. Tem o Secret de Ash. Muito bom. Ó. Olha só isso aqui. É aquele item que te permite combinar o Solgalho e o Necruzman. E subindo até o fim. Sim. É ele que encontramos. Pois é. Um Tapu Vulu. Exato. E ele modifica o campo. Então já sabe que o bicho não é pouca coisa. Acabei derrubando. Mas sim. Dá para capturar ele. Eu não salvei o jogo. Não se preocupe. E aí Tchau, tchau.